Os goleiros vão permanecer, o William vai permanecer, o Richard vai permanecer, a gente tem o PC, o Chape, esses vão permanecer. O Neguinho não vai ficar, ele tem um contrato ainda para cumprir na Espanha, entendeu? Na Espanha, mas o Atlântico não está desistindo do Neguinho, tá? Ele tem que para lá, tem que cumprir contrato. E a multa, a gente pode falar a multa? É, sim. A multa é 150 mil, segura a informação do próprio Neguinho, para o Atlântico tentar... Pagar a multa para ficar com ele, entendeu? Para fazer o contrato, é um valor para o Atlântico bastante alto. Eu tenho mais uma informação de multa, o Atlântico de forma muito inteligente e rápida pelos seus dirigentes, conseguiu a renovação de William e Richard, por exemplo, e tinham clubes querendo pagar a rescisão, quando estava em 200 mil, tinham clubes querendo pagar a rescisão do Richard, clubes de fora, principalmente em Tailândia, o pessoal lá gosta muito de futebol, vem buscar os atletas aqui. Agora a rescisão dos jogadores está mais que o dobro, tá? O Atlântico foi muito inteligente em preservar os jogadores. É, antecipou as renovações já... Parabéns aos dirigentes, mais ou menos. É, entendeu? Só que aí, não vai ficar, que a gente sabe, o Grilo, o Neguinho, o Cauê... Cauê indo para Córdoba, na Espanha. O Rick, né? Esses são, a gente sabe certo que não vão ficar, né? E o Neguinho. Então são cinco que o Suelton fica. Fica o Suelton, fica o William, fica o Richard, fica o Jean Gaúcho, fica o João Paulo, fica o Ale Falcone, fica o Eric, que jogou muito na final. Qual é o mais prioritário hoje de contratação? Tem que achar um lugar para dois pivôs, porque não vai ficar sem nenhum, e mais um substituto para o Neguinho. Para o Neguinho, né? Estão falando em Deivão, não sei se... Mas, eu vou dizer para vocês, já está fechado o time, eles não divulgaram ainda. O Elton falou que está há dois meses fechado. Então o time já está montado para o ano que vem. O que tem aí é que tem o Neguinho, que eles querem ficar com o Neguinho, só que não tem o que fazer, o Neguinho vai para a Espanha. Eu conversei com o Neguinho ontem, bem tranquilo e tal, e daí, Neguinho, eu perguntei assim para ele. Neguinho, quais os três times, onde você já jogou? Não, acho que é meu terceiro time. Joguei em São Paulo, Corinthians, saí de lá, fui para a Espanha, para o Palma de Mallorca, e o Atlântico. E daí eu perguntei, aonde você foi melhor tratado? Ele disse, não, aqui. Ele disse assim, a minha esposa não quer ir embora daqui. Minha esposa não quer ir embora, Derechim. Mas, ele tem contrato, ele tem que cumprir o contrato, não tem jeito, então ele vai ter que ir. Então, se ele vai querendo voltar, ele vai querendo voltar. E eu vou dizer, o Atlântico não vai desistir do Neguinho, não, para o ano que vem, mas aí, segundo semestre, ou quem sabe para o outro ano, onde diminui esses valores de multa, conforme ele vai cumprindo o contrato, vai diminuindo o valor da multa de rescisão. Mas agora não tem como ficar com o Neguinho. Mas, Evandro, só para não perder o fio da meada, a gente fez o gol do título, com a poeira abaixando um pouquinho, né? Depois de toda a emoção que foi. Hoje, olhando para o que foi o jogo em si, as duas camisas que lá estavam, e pelo contexto, atmosfera em que se criou, é a maior final da história da Liga Nacional. Uma final única. E, do outro lado, eu vi o prefeito falando, o Cassiano Kleiner, o Guardiola. De fato, talvez as pessoas que não são do futsal não entendam. O grande técnico, a revelação dos últimos anos é o Cassiano Kleiner, que com o Cascavel conquistou o mundo, conquistou tudo. E, realmente, o Atlântico fez por merecer. E aí, falando com o Paulinho Sananduva no final. A competição coroou o melhor. Ele, sim, nós fomos o time que merecia mais ter vencido, que classicou em primeiro na primeira fase, venceu todos os jogos no Matamar. Então, que bom. É um título que jamais vai ser esquecido. E aqueles que estavam lá, sem dúvida nenhuma, vão lembrar desse dia com muito tempo. E a comissão técnica fica toda, preciso dizer, o Paulinho Sananduva também está renovado até o final da temporada. do ano que vem. Então, o time já está montado. O trabalho recomeça na segunda quinzena de janeiro. O Atlântico que vai ter Liga Gaúcha, que ainda pode dar uma reviravolta aí na Liga, por causa desse problema da federação e tal. Quem sabe a gente tenha um campeonato único. É possível. Embora difícil. A gente tem Supercopa, que o campeão da Liga vai jogar Supercopa. O Atlântico vai jogar Copa do Brasil. O Atlântico vai jogar Liga Nacional. Então, essas quatro competições o Atlântico já tem para o ano que vem. Calendário cheio, portanto. Então, eu acho que esse negócio de Copa Sul, essas coisas, é capaz do Atlântico não participar. E todo aquele sonho, o campeão da Supercopa vai disputar Libertadores. Aparece que agora é duas vagas para Libertadores no Brasil. Duas vagas que são decididas na Supercopa. A Supercopa vai o campeão da Liga, vai o campeão da Copa do Brasil, vai o campeão da Copa Sul, vai o campeão da Copa Nordeste. E vai... Quem que é Copa Sul? Não, tem uma Copa que eles fazem no Sul. Tem uma Copa do Sul. Catarina, Paraná. Paraná. E o campeão da Caça Brasil, que vai ter, também vai para a Supercopa. Beleza? É isso aí, então. Parabéns, então. Parabéns, Atlântico. Tem muito para comemorar ainda. Não...